Vamos lá, galera, continuando aí, ó, terceiro bloco, daqui a pouco a gente finaliza a teoria e cai pra dentro do exercício. Então, acompanha aqui comigo, ó. A gente tinha chegado até aqui esse momento, ó, vírgula e a conjunção E. Quando isso acontece, você provavelmente já deve estar ligado que não tem vírgula, quando E indica soma. E aí, vamos lá, a moça veio à festa e logo se foi. E, então, este E, ele está marcando o quê? Soma. E o sujeito das duas orações é o mesmo. Então, aqui no caso, não tem vírgula de jeito nenhum, por assinalar soma e por ter o mesmo sujeito nas duas orações. Agora, quando eu digo a moça veio à festa e o marido ficou em casa, reparem que este E, ele também indica soma. Só que é o seguinte, as orações possuem sujeitos diferentes. Em uma, o núcleo é moça. Na outra, o núcleo é marido. Quando isso acontecer, nós temos uma vírgula facultativa. Facultativa. Ok? Vírgula facultativa. Então, eu tenho um caso em que não tem soma e eu tenho um caso em que eu tenho a vírgula facultativa. Sidney, tem alguma coisa a mais? Tem algum caso em que eu tenho a vírgula obrigatória ali? Tem. Mas não no E que indica a soma, em outro tipo de E. Então, acompanha aqui comigo alguns exemplos que eu vou apresentar para vocês agora. João trabalha e estuda. João trabalha e Pedro estuda. João estudou e não passou. Siga este conselho e se dará bem. Então, vamos lá. Eu tenho quatro situações aqui em que nós apresentamos o E. O E, ele indica a soma nas duas primeiras sentenças. Então, Pedro, além de trabalhar, perdão, João, além de trabalhar, ele também o quê? Estuda. Então, o sujeito nas duas orações é o João. Então, quando o E indica a soma e é o mesmo sujeito nas duas orações, eu não tenho vírgula. Vírgula proibitiva. Agora aqui, João trabalha e Pedro estuda. Opa, quem é que trabalha? O João. Quem é que estuda? O Pedro. Então, esse E, ele também indica a soma. Mas os sujeitos são diferentes. Então, neste caso aqui, entra uma vírgula facultativa. Agora, João estudou e não passou. O E que está aqui, ele indica a soma? Não. Ele indica oposição, adversidade, contraste. É isso que ele indica. Então, ele pode ser substituído pela conjunção mais, pela conjunção porém, pela conjunção todavia. E aí, nesse caso, eu tenho aqui uma vírgula obrigatória. Então, João estudou, mas não passou. João estudou, porém não passou. João estudou e não passou. Então, aqui entra uma vírgula obrigatória, exatamente por não estar marcando a soma. Agora aqui, siga este conselho e se dará bem. Reparem que aqui eu tenho um modo imperativo. E quando eu tenho um modo imperativo, quando eu tenho uma ordem, eu preciso justificar a ordem. Então, a outra oração, ela é o quê? Ela é explicativa. Então, siga este conselho. Pois se dará bem. Siga este conselho. Por que se dará bem? Então, aqui entra também uma vírgula obrigatória. Que separa a oração coordenada da oração coordenada sindética explicativa. Assim como aqui eu separo a oração coordenada sindética da oração coordenada sindética adversativa. Porque é a mesma vírgula do princípio da enumeração. A vírgula da enumeração não é aquela que isola, que destaca elementos de mesma função? Então, as orações coordenadas, elas são equiparadas. Elas têm as mesmas funções. Então, eu coloco a vírgula ali no meio delas. Eu só não coloco quando eu tenho o E que indica a soma. Ou quando eu tenho o O que indica a alternância. Venha cá ou perderá a vez. Ali também não tem vírgula. E quando eu coloco o NEM também, que também indica a soma. Mas, geralmente, na prova o camarada coloca o E, porque é o grande calcanhar de aqueles de muito candidato. Então, vamos lá. Vamos continuar a nossa brincadeira aqui agora. Então, matei este E de todas as formas e agora a gente vai para o etc. Nossa quarta observação. O negócio é o seguinte. Teoricamente, quando eu tenho o etc, eu não devo ter a vírgula. Porque eu coloco pintamos paredes, vírgula, tetos, pisos, etc. Por que teoricamente? Porque a expressão etc, ela é uma abreviação, na verdade, da expressão latina etc. Que significa E, entre outros. Então, é como se já tivesse o E. Por isso não tem a vírgula. Então, pintamos paredes, vírgula, tetos, vírgula, E, entre outros. Então, é como se não tivesse ali a necessidade de colocar a vírgula. Então, por isso, a gente não coloca. Teoricamente, é assim. Agora, quando você pega as gramáticas, até para avaliar, até quando o cara diz que não é para colocar, nos textos dos caras tem o quê? A vírgula. E é o seguinte. Eu vou até te tranquilizar. Nunca caiu isso em uma prova de concurso público. Nunca. Nunca. Mas, a título de curiosidade e a título gramatical, teoricamente, não deveria ter o quê? A vírgula. Tanto é que, quando eu produzo um texto, eu evito a abreviação. E o etc, ele é uma abreviação. Então, o que eu coloco ali ao invés de colocar o etc? Eu coloco entre outros. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Como não é muito importante, vamos adiante. Agora, a gente tem que trabalhar a vírgula e o quê? Todos viram que a água acabou. E o professor pediu que todos fizessem silêncio. Nessas duas primeiras construções, a gente tem o quê? Conjunção integrante. Todos viram isso. O professor pediu isso. Quando o quê é uma conjunção integrante, é impossível que tenha vírgula. Até mesmo porque a conjunção integrante, ela encabeça uma oração subordinada substantiva, que pode ter função de sujeito, função de objeto direto, função de complemento nominal. Então, teoricamente, se eu colocasse uma vírgula ali, eu estaria separando o sujeito de um verbo ou o verbo de um complemento exigido por ele, ou então o nome de um complemento exigido por ele. Então, não tem vírgula de jeito nenhum. Nenhum. A não ser que apareça uma estrutura intercalada ali no meio, e não é o caso aqui dessas expressões. Agora, quando este quê for um pronome relativo, ele encabeça uma oração subordinada adjetiva. E aí, quando eu tenho uma oração subordinada adjetiva, eu tenho uma divisão. Eu posso ter a oração subordinada adjetiva restritiva, que não tem vírgula, e a oração subordinada adjetiva explicativa. Até porque todo termo explicativo na língua portuguesa tem a vírgula. Então, aqui, restrição. Os alunos que foram aprovados não farão prova final. E aí, vamos entender por que aqui a gente está fazendo uma restrição. Os alunos que foram aprovados não farão prova final. Isso significa que não são todos os alunos que foram aprovados. Então, quem é que não vai fazer prova final? Apenas aqueles que foram aprovados. Ou seja, tem aluno que não foi aprovado e, consequentemente, vai fazer a prova final. Tranquilo ou não tranquilo? Então, aqui, eu tenho uma restrição. E por que a gente não coloca vírgula? Porque é de suma importância para o entendimento da frase. A gente estudou isso nas orações subordinadas adjetivas. Agora, aqui, explicação ou generalização. Eu digo assim, os alunos que foram aprovados não farão prova final. Então, na hora que eu coloco vírgula, eu não marco o que é um termo explicativo? Marco. E se é um termo explicativo, não pode ser retirado? Pode. Então, é como se eu pudesse dizer, os alunos não farão prova final. Então, aqui, eu tenho uma explicação. Nas provas, os camaradas perguntam a classificação da oração. Se é oração subordinada adjetiva, restritiva ou explicativa. É mole quando não tem a vírgula, é restritiva. Quando tem a vírgula, é explicativa. Ou seja, quando não tem vírgula, indica uma restrição. Quando tem a vírgula, indica uma explicação. E agora, vou te perguntar. Se eu retiro a vírgula, tem algum prejuízo gramatical? Nenhum. Continua tendo a estrutura correta. Mas eu tenho que alterar a ação semântica. Ok? Agora aqui. A Terra, que gira em torno do Sol, é o terceiro planeta do Sistema Solar. E, mais uma vez, eu tive aqui agora uma estrutura de explicação. Quem é que gira em torno do Sol? A Terra. Então, aqui, eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. Só que é o seguinte, em relação a essa explicação, você precisa tomar muito cuidado, porque, às vezes, o avaliador é traiçoeiro. Então, ele vai dizer que essa estrutura, que foram aprovados, que está entre vírgula, e essa aqui, que gira em torno do Sol, que está entre vírgula, ele vai dizer para você que, sintaticamente, é um aposto. E aí, você vai pensar. Faz todo sentido. Mas não é. Ué, mas não pode ser retirado? Não é uma explicação? Não é, mas aposto é função de substantivo. Tanto é que eu tenho a oração subordinada substantiva apositiva. E aqui é uma oração adjetiva. Então, sintaticamente, sempre, a oração subordinada adjetiva terá a função de um adjunto adnominal. Não importa se é restritiva ou explicativa. E agora, última coisinha que a gente vai falar sobre a vírgula, que eu já mencionei antes, mas a gente vai dar só a ênfase aqui. O que é vírgula vicária? O termo vicário ou vigário, como as pessoas estão mais acostumadas, principalmente as que são católicas praticantes, significa substituição, substituto. Diz-se, por exemplo, que o sacrifício de Cristo foi vicário, porque ele substituiu o homem na cruz, que realmente deveria morrer pelos pecados cometidos. Então, uma vírgula vicária é aquela que substitui o verbo na oração. Portanto, faz com que a gente tenha um zeugma. Exemplo, João estuda muito, mas seu irmão quase nada. João estuda muito, mas seu irmão... não estuda, ou seu irmão não estuda nada. Então, a gente omitiu o quê? Omitiu o verbo estudar. Então, isso é um zeugma. A vírgula substituiu na segunda oração, a forma verbal estuda. João estuda muito, mas seu irmão estuda quase nada. Então, a gente entendeu, já tinha entendido, acho que anteriormente, o que é uma vírgula vicária que marca a omissão de um termo. Ou seja, é uma elipse, mas como é a elipse de um elemento que já apareceu, a gente tem um zeugma. E se a gente tem um zeugma, a gente fez, na verdade, uma coesão referencial anafórica. Tranquilo? Ah, meus amigos, minhas amigas, você que está estudando para o concurso da PM de São Paulo 2016, nós do Lá Concurso preparamos um curso super competitivo. São mais de 180 videoaulas exclusivas para você. Atendemos 100% do digital. Temos uma ferramenta pedagógica muito bem sucedida, chamada de Personal Coach. Aqui no Lá Concurso, você vai estudar o restante dessa videoaula, que isso aqui é só uma pequena amostra do nosso conteúdo. E muito mais, material de PDF, Personal Coach, que eu estudo em regime de metas por apenas 10 mensalidades e 25 reais, você vai ter esse acesso aí e garanto vocês, se vocês cumprirem todas as nossas orientações pedagógicas, lá no dia da prova, lá no dia 5 de fevereiro de 2017, você fará uma grande prova. Está certo, meus amigos? Espero vocês aqui no Lá Concurso. Ah, já ia esquecendo. Você quer o material de apoio dessa videoaula que você acabou de assistir? Então, aqui embaixo, aqui na descrição, tem um linkzinho. clica lá e faça seu cadastro e você baixa esse material gratuitamente. Forte abraço, fiquem com Deus e espero vocês aqui no LAC. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma